Fala aí galera aqui é o Hiro, estamos de volta com mais um vídeo de The Ballad of Keiton da L-C-V-T4 aqui, acho que falei errado mas beleza Eu achei que tinha acabado as missões para o Yusuf, mas não acabou Tem a missão da mulher lá que acho que já tá na hora de fazer, já dá pra fazer Então vamos lá, vamos pegar o nosso Carichu, muito bonito por sinal que a gente ganhou na missão passada Quem não viu aí, desce, sobe o dinheiro, tá querendo queimar o carro? Eu acho esse carro muito top Esse é Infernos né, acho que é os mais top E no GTA San Andreas também tem que ter uma versão desse carro, eu também acho muito legal Bom, estamos chegando aqui na baladinha já, na baladinha nervosa Opa, entrou mal ali, até parei o carro Vou deixar o carro aqui, tem a missão E acho que é essa guria aqui Quem? Onde quem está? Oh, oi Luiz, uau, que coincidência Hey Margo, how are you? What are you doing here? I was just, just meeting someone, a date actually A Hercules? It's a gay club You never answered my calls Yeah, I'm sorry Or my emails Yeah, I meant to, I'm just Fucking rude Yeah, look, I got a lot going on Did you get the book I sent you? No The flowers No, listen Margo, you're a nice girl And it was nice hooking up with you But it was over a year ago What's time got to do with anything? It's, it was a long time ago I mean, it's time to move on You're pathetic You know that? You think you're such hot shit, don't you? No, I'm more like cold shit But seriously, I just don't want to marry you And no matter how many letters you send me Or chocolate bunnies Or skywriting my name Or naming stars after me Or whatever It's nothing personal No, rejection never is personal You know, my dad was right about you Your dad? Look, he probably was, okay? But if you'll excuse me, I gotta go You can't go But, but I can go You can't I'm going to die I just took 37 painkillers and 15 sleeping pills There, there's the bottle I'm going to die And it's all your fault Oye, but you still want Logan I'll be dead soon Either get me to the hospital Or I'm dead You fucking idiot What's the problem with this one? Shit! I hope insurance is going to do this Poh This great car here Poh Oh, damn Now the traffic here is fucking I think I can feel my heartbreak, baby I don't want to get rid of my car I don't want to get rid of my car It's a sister Liverpool Apenas não é de tempo essa missão, Icky? Beija-me, bebê! A única coisa que vai perto da boca é a troca para o estômago. Estou indo para o estômago. Peguei-me, Luís. Peguei-me a você mesmo, b****. Você vai ser realmente conveniente se você morreu em mim. Eu era realmente estúpida, não era eu? Agora você está começando a entender. Obrigado. Vá dentro! Você é o problema do médico agora. Você não vem? Você pode guardar o meu cabelo quando eles me pumpam? Eu vejo o suficiente bolímias no clube, Margot. Você está em sua casa. Eu te amo. Eu não vi eu. Qual o problema dessa? Salvando automaticamente. É isso ai, meus amigos. Temos a missão do Tony por perto e do Yousef. Vou fazer a do Tony. Eu não sei quantas missões para o Yousef são, tá ligado? Ahn, pera lá. O que é que eu vou fazer do Yousef? O foda é que a do Yousef sempre envolve destruição. E eu não quero destruir o meu carro. Esse carro deve ser p**** difícil para achar, se é que acha. Não me lembro de ver ele por aqui. Não me lembro mesmo. Lá tem um dogão aí. Tem mais uma missão com... com mulher aqui, mano qual é o problema das minas aqui? vai entender eu acho que você quer moderar o uso da palavra, não é legal, não é legal vamos fazer isso ou o que? eu estou no f***ing clock, mano chel, baby se você sentir, vamos vamos o que você está com você, mano? nada que me, homem eu vou construir o maior f***ing building em essa f***ing cidade o maior meu nome vai ser em história não me perdoa, mano, o que você quer? eu falei de um amigo que nós podemos comprar um real hardware um tipo de chopper mas melhor, partner melhor não acho que eu posso lidar com essa f***, partner eu estou falando de algo realmente intensa como uma 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 shining uma 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 Estou em niggas! Oh! A chinesa pessoa! Bye-bye, niggas! Você é f***ing ridículo, mano. Ei, mano. É isso, é isso? É isso que você quer? Aqui, aqui. Mas, vamos, vamos pegar isso! Vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Usof! Oh! Papa! What are you doing here? Welcome! Welcome, Papa! Ah, this is my business associate, uh, and, uh, Mr, uh... Luis. Ah, Mr. Luis! Allah, he is the greatest, uh, technical adviser in the whole city. And, uh, this is his wife, Jaundice... Careful, motherfucker! Ah, yes, and, uh, you know... We were just having a little creative meeting, and things were a bit crazy, and, uh... I somehow lost my pants! But, you know, Papa, I tell you, you are looking... You're looking very well, in fact. I knew how disgraceful you were. But I didn't realize quite how shameful you were. Oh, Papa! Things are not how they look. Things do not look good, son. Don't judge a book by its cover, Father. That's what you taught me. When a book is called guns, drugs, hookers, and no pants, I think I don't need to read it. Well, Papa, you know, these people, they mean nothing to me! In fact, they're just going. Go, get out! You, Mr. Luis, take your wife, Mrs. Luis. And may I say, madame, this is not a very, uh, appropriate way for a married woman to dress! I told them many times, Father, this is a disrespectful way to dress! Do they listen to me? No! Never! And you, by the way, I'll text you in about one minute about the tank, okay? The noose tank? Shhh! Go and leave! Right now! And, uh, uh, don't you dare come back without, uh, 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 knocking! First, these people are a disgrace, Papa! But I tell you, moving swiftly on, you will be very proud of my plans. I want to show you for the Imperial Amir Towers. I tell you, Papa, magisterial doesn't do justice to it! Yusuf? Luis, I think I can give old Papa that slip. Meet me in Star Junction. Really, bro? I'm coming, Dada! Just hold on! See you soon, my friend! What? I can, uh, the Empire Proof. É better to. There's a! J... 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 Junction. Is it really? Here's the contractor's car! I'm gonna do it. But it's obvious... I'm gonna do it. My friend, I'm gonna do it. Let's talk. Let's go. Let's get it! Let's go. Let's go. Então o pai dele é doidão hein galera O pai dele viu que ele é um baita de um filho cuzão Que não faz nada da vida Além de aproveitar o próprio dinheiro do pai Tenho certeza que o dinheiro é do pai dele Ele falou pra gente encontrar ele aqui Então vamos lá Que porra é essa? Caramba Criança, eu estou de caminho! Caramba Vamos lá mano, pegue! Ah, eu sabia que a missão dele ia envolver, deixar meu carro. Pior que não tem jeito da gente pegar de volta. Você acha voando essa coisa, cara? Eu preciso ir para uma torre de água na minha via aqui. Caralho! Vou ir até o tanque ABC. Vamos lá então. O helicóptero é Zipin. É hora de passar, hein? Eles têm um novo tanque de transporte de aéreo. Vamos lá! Onde é o seu pai, então? O Dada está encontrando alguns bancários no exchange. Falei para nós, essa coisa é muito séria para o Yusuf ser convidado. Ele acha que eu estou esperando ele no lobby. Sim, meus pais, mano. Ah! Me dizem isso. Eles pensam que eles possam ir a sua vida. Eu sou velho e o suficiente para cuidar de mim. Velho? Sim. Velho? Claro. Eu não sei sobre isso, mano. O que é isso? Eu devo ter uma! É um acrame, mano. Deixe-me um favor, por favor? Deixe-me um, ok? Não pegue. Para você, Luiz? Talvez. Não se preocupe, mano. Eu tenho esses controles de novo. Eu acho que é para atirar na parada do tanque. Não. É isso aí. Oh, caralho. Eu acho que é para atirar na parada do tanque. É isso aí. Oh, caralho. A polém. Ah. 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 Eh. Oh, desculpa. Ah. O cara é uma merda aqui cara, a mira vai virando sozinha. O cara é uma merda. O cara é uma merda. Não há muito tempo. Eu vou pegar uma merda. Eu vou pegar uma merda. O que está indo com essa merda? Aleluia! Onde está ele? Aleluia! ataca e progresso no novo transporte de aeroporto, a U.S. responde eeeh, cusão, sempre que esse piloto é um desse eeeh, cusão, sempre que esse piloto para o site, só não tem um armado de LCPD traindo você quando você faz, cusão, os cusão, os cusão, os cusão Ei, eu vou tentar Acredito eu que não dá para entrar no plano espelhoso Mas não com os policiais seguindo 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 Sra." Pessoal Não temos outros problemas agora? Deixa eu cortar uma fila aqui Agora que você mencionou, tem outro problema Aquele f*** Nebish, o Celebinator Oh meu Deus, eu só amo esse cara do blog Bem, esse cara do blog não ama a gente O que aconteceu? Ele está falando de f***, como se está indo de forma Então o que? Ele acha que ele é o único cara com uma boca na f*** internet? Isso é algo que não precisamos agora Ah, ninguém vem para a nossa festa de summer em Carraways Chil out, bro First of all, the summer's a long way off And second, we shouldn't be having no party in the Carraways With our financial situation This guy could sink us Listen to him, Lou The Celebinator is real influential Relax, bro Send them a basket It'll be cool It's f***ing blackmail with these guys He got left off a list somewhere So it's our livelihoods at stake Yo, alright I'll check him out What's his site? I'll send you a link Will you drop us off and go through it now? No, but that means Louise won't be able to see the inside of my place Oh, well, in that case, I'll definitely do it now F***, Lou Another time Oh, yeah, sure, babe Some other time Tá bom, né? Louise, ele anda muito estressado ultimamente É isso que anda acontecendo É isso que anda acontecendo Ah, ela é aquela patricinha que a gente rouba o carro dela no GTA 4 Olha isso Aparação aí do café E é bem esse carro mesmo, tá ligado? Tchau, Lou Bem legal, bem legal Essa é a sua casa, Gracie? E essa é a sua casa? Meu Deus Você tem que ir para a cidade Não tem que ir para a cidade Eu estou tentando vender isso de qualquer forma Não, não tem que ir para a cidade Tchau, sempre Não tem que ir para a cidade Vamos lá Clique no link Celebinator Deixar comentário Clique no link Celebinator 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 Clique no link Celebinator